Ah, eu já fui dramotinha, corujinha, filha de sungue e até testemunha de xiaomi. Mas quando eu ia ver o celular, menino, o celular tava apagado. Mas gente, eu acabei de carregar esse celular, aí eu corria e colocava na tomada. E quando ligou, aquela tela azul e nada funcionava. Aí foi que eu acordei e falei, não, vou vender minha casa, comprar um iPhone, porque ele não trava. Então isso já vale investimento. Aí eu fiz no primeiro story e saí toda torta. Eu pensei, meu Deus, mas deve ser coisa do iPhone, né? Até que eu pulei uma mensagem e ao invés de uma tela azul, ficou uma tela preta. E não é que o iPhone travou? Agora eu moro de favor, não tenho casa, mas tenho iPhone. Eu sou Rosângela e eu fui enganada pelo iPhone. Minha maçã estragou. Merece ser compartilhado, não merece? Fala a verdade. E se você é filho de Sung e tá aí tirando sarro do iPhone, eu fiz um comercial pra Samsung também, ó. Tá aqui, ó. Pode dar uma olhadinha lá. E se você não acredita que o iPhone trava, tem um vídeo aqui pra você assistir também. Aproveita e já se inscreva nessa bagaça. Além de ficar informado, você vai dar boas risadas. Me siga nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição. E compartilha, mas compartilha com geral. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí